Olá, pessoas. Então, estamos aqui mais uma vez para falar de Antônio Monda. Não que ele tenha se tornado um autor favorito, assim, nem nada, mas como eu gostei do Absolvição, resolvi já pegar A América Não Existe também, para ver. Já vou começar falando que a Absolvição é bem melhor, mas aqui não é de se jogar fora de forma nenhuma. Aqui a gente vai conhecer o Nicola e a Maria. Eu tive sérias dificuldades com o Nicola, porque eu li um quadro para ela, da Ellen Garner, que Nicola é uma mulher, e aqui é um homem. Assim como no Absolvição, o protagonista se chama Andrea, e é um homem também. Mas, enfim, coisas italianas. E, assim como na Absolvição, o autor vai viajar sobre os temas que ele conhece mais intimamente, como, por exemplo, a Itália, a imigração aos Estados Unidos, o catolicismo e o cinema, ele vai trabalhar isso aqui também. O cinema, bem de leve, enquanto isso é um dos focos principais na Absolvição, não, mais ou menos, né, aqui é o que menos é explorado. O Nicola e a Maria, eles ficam órfãos, ali no começo do livro, e eles meio que não têm ninguém, né. Então a gente não sabe direito que idade eles têm, e faz parecer que eles são meio crianças, para ser necessário mandá-los para um tio distante que mora nos Estados Unidos. Eles são da Itália, né, depois que os pais deles morrem, eles são mandados para os Estados Unidos, para ficarem com esse tio. Mas eles não ficam exatamente com esse tio. Esse tio é um agente imobiliário, digamos assim. E ele tem um prédio, onde ele instala esses dois sobrinhos lá, deixa eles morando lá, em um dos aparcamentos, e pedem para eles administrarem o prédio. A Maria vai fazer mais isso, né, o Nicola quase não fica no prédio, ele logo desaparece, mas enfim. E eles vão cobrar os aluguéis, a Maria, no caso, vai cobrar os aluguéis, vai resolver o que precisa ser resolvido no prédio, vai fazer essa intermediação com os inquilinos e tal. Os inquilinos são super gente boa, tem uns bem bacanas. E o Nicola logo, ele vai conhecer o Nick, é Nick? Acho que é Nick. É Riki, Riki. O Riki que é um... Um... Ah, como é que eu posso falar isso? Ele é um militante, um... Um guerreiro da liberdade, assim. É um daqueles socialistas de condomínio ali, ele acha que é o... Ele tem esse pensamento utópico ali, de que o mundo deveria ser cor-de-rosa e tudo, né. Então, é um... Mais um daqueles caras que lutam pelo socialismo num país capitalista, né. Porque é... Ninguém quer lutar pelo socialismo num país socialista, né. Ninguém quer ficar num país socialista. Mas, enfim, vai ter esse personagem aqui. E esse... Ele é, a princípio, amigo do Nicola, mas vai se encantar pela Maria. Então, é uma cena muito engraçada, porque em uma noite, a Maria tá ali sozinha, porque o Nicola já sumiu no mundo. Ele vai se envolver com pugilistas, depois com galerias de arte, enfim. E daí a gente vai ver que, né, eles não são tão crianças assim, né. Eles parecem estar ali no começo da idade adulta. No mínimo que eles têm, os 17 anos. Não é especificado exatamente, só mais tarde, depois de um tempo, que vai falar que idade eles estão. Mas ali no começo ainda é meio nebuloso. Mas eu chuto que no mínimo, no mínimo, eles têm uns 17 anos, o mais novo deles. E, enfim, em uma noite ali, quando a Maria tá sozinha no apartamento, ela ouve um barulho na cozinha e quando ela vai lá, ela vê que um cara invadiu, né, e tá lá roubando comida, meio que ameaça ela, mas meio que é... é meio ridículo a forma que ele ameaça ela, ela deixa ele comer tudo, né, tudo que ele quer e ele vai embora e beleza. E uns dias depois ela recebe um buquê de flores. E, no caso, a única pessoa que ela pensa que pode ter enviado esse buquê de flores é o cara que invadiu a casa dela pra roubar comida, né. Ela nem sonha, né, na verdade ela até fala que, ah, né, ele com certeza roubou as flores pra me mandar, né. Ele não teria como conseguir comprar, né, já que não tinha nem como comprar comida, né. Aí ela tá pensando lá nas flores e tal, e daí tem essa passagem, que eu achei ótima. Quando se levantou da cama, de repente sentiu fome, mas não havia nada em casa. Isso a mãe jamais permitiria. Só então notou que lá fora, diante do portão, havia alguém, mas não era o rapaz que ela esperava, que era o cara que tinha invadido a casa dela pra roubar comida e ela achava que é o que tinha roubado rosas pra mandar pra ela. Vestia-se de maneira simples, mas apropriada, e não estava despenteado. Tinha um aspecto robusto, seguro, e trazia nas mãos um buquê de margaridas. Quando ele bateu a porta, Maria pensou que aquele era realmente seu dia de sorte. Mais flores. Abriu de chofre e só então reconheceu o amigo de Nicola, o jovem que queria mudar o mundo. Não sabia o que dizer, mas foi ele quem falou. Eu não tinha certeza se as rosas eram suas flores preferidas, então lhe trouxe estas. Maria quase não teve tempo de receber as margaridas quando Rick se voltou e, pegando alguma coisa atrás de si, continuou. E estes aqui? Havia pousado sobre a mesinha ao lado da porta uns copos de leite, branquíssimos. Escolhi-os porque me fazem pensar no seu pescoço. E também estas? Uma dúzia de tulipas cor-de-rosa perfeitamente iguais. Estendeu as flores para ela, fitando-a nos olhos. E estes? Um buquê de lírios cor-de-creme. E esta? Uma muda de Jerônios, vermelho-fogo. Maria não sabia o que falar. E também esta aqui, uma grande orquídea branca com um miolo púrpura. Eu achei ótimo. Tipo, ah, não sei se as rosas são as suas favoritas, então eu trouxe um monte de flores aqui que talvez uma delas seja. E ele é um livro que vai ser mais esse recorte da vida desses irmãos. Inclusive é falado em alguns momentos que um trecho de um outro livro onde fala todo início na verdade é só uma continuação e o livro dos eventos está sempre meio aberto. Então, é justamente isso. Vai ser esse recorte da vida desses irmãos, que tem uma relação meio estranha entre eles também, mas vai abarcar esse momento da entrada na vida adulta ao mesmo tempo com essa perda dos pais que vai deixar eles meio abalados, incluindo ainda a problemática deles estarem em um país desconhecido, conhecendo a vida novamente nesse outro país. O título da América Não Existe eu falei quando comentei sobre a absolvição, que é uma frase falada naquele livro. Mas também é um trecho de Trópico de Câncer, do Henry Miller, que está até aqui no começo, que fala Então, é isso. Ele vai abarcar, como eu falei, esse período da vida desses irmãos, os desencontros entre eles, o distanciamento também, porque eles vão se distanciar, não só física como emocionalmente e como família também. Vai ter toda uma treta envolvendo esse tio deles também. E eu achei um livro bem bacana. Como eu disse, ele não é tão bom quanto a absolvição, mas é um livro que vale bastante a leitura, além de ser, como eu disse, esse recorte, que é interessante ver esse recorte com tanta mudança acontecendo na vida deles. Tem também a questão, como eu disse, para o autor ser católico ele abordar bastante isso. Aqui, os irmãos foram criados em um lar católico, mas agora eles já não seguem tanto isso. Eles se lembram, devido a acontecimentos da vida deles ali, eles se lembram de histórias e coisas tipo, ah, lembram de trechos da Bíblia ali, mas eles lembram, como se fosse, eles até falam, ah, li alguma vez em algum lugar, onde estava você quando criei o mundo, sabe? Esse tipo de coisa. Esse tipo de, esses versículos assim, soltos no ar, assim, mas eles não lembram direito de onde saiu. Então, eles têm essa vida meio esquisita, ambos vão ter, vão seguir caminhos bem diferentes no decorrer da narrativa e não acho que nenhum dos dois tenha, assim, feito as melhores escolhas possíveis, mas é um livro interessante, é um livro de leitura bem rápida, não é um livro muito grande, ele tem 264 páginas. Então, se, uns dois, três dias no máximo, você lê ele, se você tiver tempo. E é uma leitura que vale a pena, como eu disse. Não é, eu não sei, agora não me lembro se esse foi escrito antes ou depois do Absorvição, mas eu acho que aqui o autor, ele é bem mais cru, sabe? Ele não tem aquelas conversas, ele tem muita conversa, assim, psicológica, filosófica e tudo, mas é de uma forma bem mais crua, bem mais seca do que no Absorvição, as conversas entre o professor e o André. Mas, né, como eu disse, também vale a pena e é isso, já me repeti demais aqui. Então, como sempre, ali embaixo tem o meu link da Amazon, compro por ele que me ajuda pra caramba, o link da minha lista de desejos, o Kawaii, o blog, o blog da Kelly e o Scooby no Instagram. Tchau!